Você voltaria no tempo pra salvar um ditador? Ou matar. Ou matar. Esse é o tema do nosso resenha de hoje. Galera, hoje a gente vai pegar mais leve. É, porque o tema tava muito pesado, né? A gente ainda tá brigando muito então. É, muita porrada. A gente tá trocando muito soco aqui. Tô tomando meu revô de câmera. Pois é, a gente tá muito pesado, muito polêmico. Então a gente vai dar uma relaxada. Vamos fazer um exercício de imaginação. Uma terapia em grupo. Não só pra gente, mas pra vocês aí. Principalmente pra vocês. Que a gente faz isso é pra vocês. Exatamente. A gente já tá torcendo no final do dia. Mas enfim. O nosso exercício de hoje de imaginação vai ser o seguinte. Se existisse uma máquina do tempo. Aqui. No nosso poder. Um Dolorea. Um Delorea. Um Delorea. Agora sim. Agora sim. Pra onde? Pra onde? É uma máquina do tempo que se desloca também o espaço. Pra onde? E pra quando a gente iria? O que a gente poderia fazer pra mudar esse passado? Ou o futuro, talvez. A gente vai debater isso aqui. E a gente convida vocês também a debaterem aí nos comentários. Quer não? Posso fazer um comentário? Quando o vídeo sair, você escreve lá. Vamos começar. Caralho, ele destruiu. Eu vou... Bota o cavalinho aí. Bota o cavalinho aí, editor novo. Vai, vai. Oh, não. Oh, não. Fala, fala. Fala o que você quer falar. Não, eu queria falar o seguinte. Eu sou um admirador muito, muito grande da ficção científica de futuro. Exterminador, aquela série... Brigador do futuro. Blade Runner. Não, não. Eu gosto dos... Que muda com a linha do tempo. Exterminador, De Volta para o Futuro. Brigadores. É o ultimato. É o ultimato. É o ultimato. Essa série que teve, que foi ótima, que eu não lembro o nome, caraca. Foi tão boa que você nem lembra. Meu Deus. Losch. Não, a série... Alemã, a série... Dark. Dark. Cara, Dark para mim é a melhor história de linha do tempo que eu já vi. Quer dizer que não tem de cara nenhum. E eu adoro isso, só que acho que por adorar... Eu vou dar a minha opinião, mas eu tenho muito cagaço de mudança na história. Porque tu tem medo de criar uma linha do tempo alternativo. Alternativo. É tipo assim... Parece maneiro, pô. Eu gostaria de mudar coisas na minha vida. Que eu falo assim... Porra, eu devia... Mas não tem graça. Eu também acho. Porque olha o ponto que tu chega. Mas não tem graça. Olha o ponto que tu me dá mesmo. Cara, se naquele momento eu tivesse mijado no outro pinico, hoje minha vida tá diferente. Mas eu morro de medo. Porque tu vê nos filmes aí que nunca acaba bem esta porra. Sim, sim. Mas vamos lá. Vamos começar então contigo. Pra onde e pra quando você iria, Padre? Podemos fazer uma rodada assim, tipo... Uma coisa que eu gostaria... Mudar ou mudaria na minha própria vida. Pode ser. Pode ser. Mas só que é difícil explicar porque vai ficar sem... Daqui a pouco eu vou explicar. Isso. Na humanidade. Na história da humanidade. Na história da humanidade, eu gostaria de ver, voltar e ver uma coisa que eu já vi. Porra, então precisa do programa. É engraçado. Eu gostaria de voltar no tempo para... Pro futebol. Eu gostaria de estar na conquista da Copa de 94, que eu vi, e estar no campeonato mundial do Flamengo em 81. Que eu já era nascido, mas... Eu era... Você queria estar lá. Isso é muito mais fácil de fazer. Vai no YouTube. Vai no YouTube. Não, mas eu queria estar lá. Mas aí tu pega uma editor... Porra, arrepiado. Não, 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 não. Aí você fica lá todo dia. Claro. Vai ficar lá. Mas na história... Eu vou pensar aqui e ainda vou trazer alguma coisa. Mas olha como isso é falho. Acho que seria a mesma sensação de que a gente aqui, em 2021, fôssemos assistir um dos filmes com maior plot twist da história. Não sei se o sentido. Já sabendo no final. Que emoção que isso daria. É, entendi. Verdade. Putz, menina. Você vai chegar lá e já tem pra passar. Quem gol? Gol! Então, junto com isso, eu queria um neuralizador do MIB. Ahhhh. Pra apagar a memória. Pra apagar a memória e viver a parada. Aí tu sabe que vai ficar preso em 94. Ah, mas tudo bem. Olha as folhas aí. Olha as folhas aí. Obrigadinha. E 94, né? Tá melhor ficar preso em 94 do que porra. Na pandemia, cara. Alternativa que você ficaria preso. Nessa, tu estaria aqui ainda. Ó, então... Não. Ele estaria embora. É, teria embora do passado. Mas depois. Mas como eu voltei em 94, quando a gente chegasse... Você nasceria. Não, não. Você nasceria. O mundo ia continuar. Quando chegasse em 2018, eu ia lá na China e falar, ô filha da puta. Não bota pingulim com morcego, não. Porra. Aí que chega aí. Aí eu ia criar um outro vírus. Isso. Que o pingulim ia comer um pinguim. Ia nascer um vírus mais pica ainda. Aproveitar essa... Tá vendo como é que todo final é triste? É. Não fui dar nada não, filha. Aproveitar esse teu gancho aí. Fala tu, Eric. É isso que eu mudaria na história. O quê? Eu tentaria evitar o vírus. O pingulim com morcego. Mas porra, mas o do coronavírus tem vários vírus. Mas aí o que realmente afetou, eu acho que a nossa vida... É porque você também teve... É porque você também teve... Essa aqui, agora. Imagina ali no tempo. Há 100 anos atrás. Na gripe pai rola. Na festa negra. Na festa bubônica. É que você viu, porra. Que eu vi que eu sofria, eu mudaria isso. É, pode que é. E pra onde você veio. É, e pra onde você veio. Não. Mas talvez a pandemia, eu sou a favor do que eu acho que os acontecimentos... Mas, é. Eu não gosto de mudar as coisas por causa disso. Não, eu concordo. São necessários. E a gente tá desse jeito. Porque tudo isso aconteceu. É verdade. Eu tô aprendendo coisas. Se mudasse uma tragédia no passado... Ela poderia acontecer pior, ou depois... Deixa eles falarem, que eu vou falar assim também qual é o meu futuro... Que nem eles fizeram comigo. Ah, é? De verdade, só tô gravando essa porra porque o Rodrigo queria gravar essa porra. Vai. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Porque assim, ele poderia ter viajado pro futuro com a vacina. Isso. Né? Era mais fácil se voltasse pra cá. Como a sua rota. Caraca, é verdade. Você poderia viajar pro futuro, pegar a vacina... Mas vocês falaram voltar no tempo, não falaram... Não, máquina do... Ah, qualquer tempo? Não, máquina do tempo, porra. Marquinha do tempo é o que? Pra o passado? Que pagina é essa? Então pra eles ir no futuro. Mad Max lá, todo mundo se fudendo. Porque o futuro é Mad Max, sabe? Vai ser Mad Max. No futuro, a gente vai passar pelo Matrix, do Matrix a gente passa pelo Exterminador e acaba tudo em Mad Max. Todo mundo fudendo. Não, Exterminador antes... Não, é depois. O Exterminador tem que ser depois. Porque a máquina tem que dominar primeiro, aí... Vai acabar com o... Vai acabar com o... Não, mas depois ainda é o Wally. É. O Wally da Disney. Acabou tudo. Tudo é lixo. Ok, deu aí a pizza ali, certo? Carros, depois é... É isso. Mas vai. Eu quero saber onde vocês vão botar o futuro negativo aí. Na primeira vírgula eu já vou xingar. Não, porque assim, eu queria voltar no tempo. Não queria ir pro futuro. É uma pauta até gostosa. Eu tenho... É uma pauta até leve. Eu tenho até medo de ir pro futuro. Sim, sim. Entendeu? Prefiro ver o passado. Prefiro rever o passado. Veste casu. Eu queria voltar na época da pré-história. E? Tu ia salvar o dinossauro? De repente, quem sabe. Aí acabou a humanidade. Não. Mas eu comer, gente. Claro que não. Cara, dá pra me ver pacificamente. Tu não assiste. Como é que ele vai salvar o dinossauro? Tu não assiste. Animal Planet. Jurassic World. Jurassic World. Porra. Parque. Caralho, dá pra me coiver. Eu vi. Gente dos bichos fode. Come todo mundo. Uma corba de bichos que quer atacar. O cara que até domesticou os... Os Velociraptor, né? É, Velociraptor. Mas quantas pessoas morreram? Tirem lançaram o Rex aqui na frente. Mas olha só, você convive na mesma linha temporal que os leões. Mas o que que você... Mas o que que você... Eu queria mudar. Eu queria vivenciar aquela época. Vivenciar? Eu acho legal ver como é que o mundo foi... Começou a história da humanidade em geral. Então, naquela época, mas aí é que... Não, é assim, os dinossauros, a evolução do homem. É, maneiro. Entendeu? Mas aí tu ia ter que viver milhões de anos também. É. Porra. Não é só a vontade. E aí a função da máquina... Não, mas aí assim... Verdade. Não inicia a ver como é que esse homem veio do macaco ou não. Não veio. Ei... Ih, caralho. Falou... Homem... Veio de quem? Adão e Eva? Homem... Você é formado o quê? Centros de Integração James Raimundo? Vamos lá. Ele é geógrafo, galera. Ele é geógrafo. Não, isso é uma ideia engraçada, porque eu tava no zoológico... E tinha uma pessoa... Feita baleia. Feita baleia. Ele tava no zoológico e tinha uma pessoa observando ele. Meu futuro! Meu futuro! Tá com cocô! Tá com cocô das pessoas. Você é um macaco. É, exato. Tinha um homem do meu lado e ele era uma dessas pessoas que são religiosas extremistas, radicais. E ele me cutucou assim com o cotovelo só antes da pandemia, obviamente. Porque o zoológico existe aqui no Rio de Janeiro. Ele me cutucou assim... E agora é renovado. É, renovadasse. Mas vai. Viu, viu, viu. Você acredita que as pessoas acham que a gente veio deles? Aí eu falei... Não. Aí ele... Pois é! E fala que a gente veio deles. Ele falou, não. A gente não veio deles. Nós somos primos. Por isso primatas. O macaco não vai virar gente de uma hora pra outra. Nós partimos de um mesmo ser... Do mesmo ser que é mundial. Do mesmo DNA. E as ramificações vieram os seres humanos e os macacos. Voltando ao assunto, depois dessa aula... Ah! Mandou bem pra caralho. Foi mal aí. Professor Gabriel Rugeiro. Foi mal aí. Acompanhar a evolução da espécie humana. Como é que a gente vivia nas cavernas. Interessante. Interessante. O fogo. Inventar a roda. Porque hoje em dia a gente é muito fácil com tudo aqui na nossa mão. Telefone, celular, tudo. Mas o frio. Aquela era... Já pensou? Entendi. Então ele quer voltar no tempo pra se fuder. Não. É basicamente isso. Já me foda aqui mesmo. Me foda. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Com o dinossauro. Olha aqui. Com o dinamão aqui. Você sabe que nós temos alguém aqui que viveu nessa época. É verdade. Que conhece tudo. Seu Pascoal. Seu Pascoal. Mas olha só. Que colonizou, Piedemol. E se tu... Já que é pra viajar. E se tu volta nesse tempo aí. Aí tu descobre que é um limbo tudo branco. Que não existia. E aí tu começa voltando. Aí tu pega só uns... Um milhão de anos atrás. Aí tá lá. Os alienígenas lá construindo. Exato. O lego. O lego. Que é a gente. A matriz. Que não foi as pirâmides do Egito do que não foi. Exato. Quem garante que já não tiveram essa ideia? Viu alguém do futuro. Voltou ao passado e viu isso tudo. Viu né? Eu acho que alguém viu nosso programa. Criou a maquinha do tempo. Foi pro futuro. É isso. Nós somos a chave. Caralho. Nós somos o capacitor de fluxo. Eu acho. E você? Vai contar pra gente a sua lá. Só uma denda. Eu acho que esse programa aí. Eu acho que eu não usei o que eles usaram. Desculpa. Você não perdeu a gente. Vai ter que botar aquele reguezinho? Não. Eu acho que eu não sei. Eu tomei meu rivotril. Pela vermelha ou pelo azul? Eu tomei meu rivotril. Eu tomei meu rivotril. Por favor. Vamos lá. Vou falar, vou falar. Eu não vou muito no passado não. Vou ficar um pouco no século XX. Né? Século XX? Século XX. É... Todo mundo sabe que na história a gente teve um... No século XX os maiores, se não o pior ditador que já passou pela terra. Vocês estão falando do Bolsonaro? Ô Lula. Saddam Hussein. O Saddam Hussein. Século XX, né? Século XX. Desculpa, meu céu. Lá no começo do século XX... Eu amo vocês, hein? Adolf Hitler. Uhum. Desculpa, vou falar esse palavrão aqui. Tem famílias assistindo, né? Mas, enfim... Adolf Hitler, quando era criança, estava se afogando num lado, um soldado alemão foi lá resgatá-lo. Uhum. Eu queria estar lá nesse momento pra matar o soldado, Flávio. Falei, irmão... Que isso? Não precisa matar, hein? Que isso só segurava o soldado e deixava o Hitler morrer só. Porque o soldado ia me matar. Entendi. Se uma criança morrer, que não sei o quê... Então, eu tenho medo disso. Eu tenho uma teoria que se já existe, eu não sei, eu desenvolvi por mim, mas pode... Como tem pensadores de verdade, caras muito mais pensadores do que eu, tem caras com um pensamento muito maior que o meu, mas que pode até já existir. Se algum livro, se alguém souber, até me conta. Mas eu desenvolvi uma teoria que o mal, assim como a mentira, são coisas necessárias. Sim. E que, tipo assim, aquilo ali aconteceu pra gente aprender um monte de coisa, entendeu? E que de tantos e tantos tempos a gente tá vivendo agora uma pandemia, alguma coisa tem que controlar essa humanidade. Até porque, porrão, era uma criança se afogando. É. E aí, porra, como é que tu vai... Dia final que virou. Mas você não podia, não... Você não podia tratar ele com... Trazer ele pro Brasil, trazer ele com carinho... Retocar... Olha só a ideia. Você chega lá... Na hora que o soldado fosse pra lá no lado, você já disse, não! Fazia assim... Mas você sabe que outro lado ia vir, né? O BBJ3 no colo. Ó, vou te conhecer. Tipo o BBJ3 no colo. Terra Brasília. Aqui ele ia ver samba, carnaval... Mas vai que ele vira... Aí ele ia foder o mundo... Ele ia foder o mundo de outro jeito. Aqui a terra... Aqui ele ia fazer carnaval, banana... Mas de verdade, eu acho que todo mal é necessário. E tipo assim... E... E ele ia vir pro Brasil depois. E não dá... É, exato. Eu já vi isso aí. Só tem historiadoras... E não dá pra ser diferente, galera. Não dá. A humanidade precisa de momentos catastróficos que sempre vão oscilar. Agora a gente tá vivendo a pandeminha aí. Mas mesmo assim, eu entendo a sua opinião. Mas hoje a gente vive uma nova ascensão do nazismo na Europa. Sim. Mas já pensou se fossem... O neo, né? Os judismos. Entendeu? Os judeus com o swastika que matavam... Eu nem ia matar alguém, cara. E se não fossem... Se não fossem... O nazismo ia ser uma outra... É, isso que eu tô falando. Uma outra coisa. Então assim... Isso aí... Já estão criando aqui... Termos pra política brasileira... Aqui brasileira... O neo... Inominável. Entendeu? Cara, mas isso aí não... Isso aí não é porque o cara tá ali. Isso aí é a sociedade como um todo. É a defesa que ele fez. Que... Não importa o que for... Vai acontecer. É. Não, mas... É aquele filme também que voltou no tempo. Cuida com a boleta. Cuida com a boleta. E você sabe que existe... O cara voltava, o cara mais se fodia, mais se fodia, mais se fodia. Você sabe que existem pensadores, existem livros que falam que tudo que a gente vê na... Em filmes é um possível futuro nosso. Sim. Mesmo. Até porque os próprios filmes influenciam o que você quer buscar. Porque, por exemplo... As suas escolhas, né? Você não quer um skate voador que nem do De Volta para o Futuro? Claro. Eu quero. Claro. Entendeu? Aí... Uma pessoa desenvolve a ideia e aí a gente começa a procurar. Então existe uma tendência a você chegar num futuro previsto por uma... A física, a Cântica fala sobre isso. Sobre universos paralelos com nossas situações. Que a gente fala assim, ó... Vou tomar café preto ou café com leite. E uma escolha que você faça já existe numa linha temporal... Aham. No universo paralelo que você tomou café com leite. E vai... E vai... Então assim, já existe uma tendência, mas não estou sobre isso. E como o Mib diz, quando você volta no tempo, você toma muita chicotada. Olha só, de verdade, então eu gostaria de reviver coisas, mas alterar até na minha própria vida, que eu tenho alguns momentos que eu acho que eu errei. Claro, vários que eu acho que eu errei. Mas uns que poderiam ser diferentes. Porque eu já falei aqui pra todo mundo, eu tenho problemas de pânico, síndrome do pânico. E eu acho que eu tiraria alguns momentos pra não ter, mas talvez eu tivesse pior. Sim. Outros problemas. Então, eu realmente não mudaria. Mas agora eu pensei bem aqui, e tem um momento que eu gostaria de voltar. No dia que criaram o YouTube, a gente tinha que ter começado o canal P de Morro. Hoje a gente não tava passando, esse aperto a gente estaria pegando a internet mato ainda. Procurei uma trancada, aí eu coloquei, aí faltou até um... Não, porque tipo assim, hoje a gente tinha... Imagina, um dos primeiros YouTubers, hoje a gente tava até. Vai ser maneiro. Mas de repente a gente já tava viciado em drogas. Em álcool. Quis de existência. Eu estarei numa clínica de independência pra sério. Exatamente, então... A Vida Quis Assim, P de Morro é um canal pequeno que vai crescer devagarzinho. Antes dos 60 anos a gente tá lá. Mas assim, vai ser muito legal você visitar outros lugares da história... Não, é verdade. A ver, vigenciar... Assim. Não, e falar uma torradaria no coliseu. Caralho, imagina. É uma maneira, mano. Bem, bem, gladiador. Tem você, efeito de dinossauro. Tem momentos que eu vou te falar, por exemplo, eu gostaria de ver como foi a criação do cinema. Todo esse processo. Sim. Sem mudar nada, só pra lá. Exato. Tem muita pegada pra século 20, século... Ninguém quer voltar na Idade Média. Eu não. É... Idade Média tinha. Doença. Ou antiga. Como é que foi a invasão? Mas eu... Mas se o DeLorean pode andar pra frente... Eu ia querer ver... Melhor futuro. E que merda... E que merda... Não, mas um futuro que eu já não fosse existir. Não é um futuro daqui a 20 anos que eu vou estar vivo e saber a merda que eu passei. Não. É um futuro daqui a 100 anos pra ver assim... Como é que é essa porra de uma... Mas eu queria ser só aquele... Imagina só. Se o DeLorean... Pum. Aí não tem mais ninguém na Terra. Aí me foda. Caralho, tem mais ninguém. Aí caiu. Como é que eu vou voltar com o DeLorean? Não volta. Não. Pior. Você volta no futuro daqui a 100 anos e só tá... O carro tá voando assim no espaço. Caralho. O DeLorean... Ele não volta em... Um espaço diferente, não. Claro. Ele volta no mesmo lugar. No mesmo lugar. Mas eu tô falando assim... Mas o nosso DeLorean... A gente mudaria o DeLorean... Pode botar a coordenada também. Máquinas do tempo não andam no espaço. E eu não queria ser um... Só no tempo. E eu não queria... E eu não queria... E eu não queria ter uma existência... Assim... Existir exatamente não. Eu podia ser só um... Uma aura. Uma observação. Tipo assim... Um fantasma da... É. Um espírito superior. É. Só assim... Caraca. É sério que agora tem skate voador? Ou então... Caraca. É sério que as máquinas estão matando geral? Sei lá. Queria ver de cima. Mas vem cá. É sério que todo mundo vive dentro de uma bolha lá na lua? É. O negócio assim... Vocês acham que... Que... As máquinas vão dominar o futuro? Eu acho. Isso é pauta pra outro programa. Porque o nosso tempo já está se esgotando, galera. Esse programa rendeu bem. Rendeu. A gente conseguiu dar aquela aliviada. Vocês também estão ali. Muita notícia ruim na televisão. Mesmo que pareça. Ninguém usou drogas antes desse vídeo. Tirando o Rodrigo. Só o Rodrigo. Necessário. Drogas necessárias. Quem é que... Ah, então usei também. Drogas necessárias eu também usei. Eu preciso falar que eu tomo Ribotril. Então assim... Eu preciso falar que eu também tomo o Seolítico. Eu tenho um tempo antes. Eu estou meio... 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 Bom... Desconsidere. Desconsidere. Galera... Assim... Mas realmente as pautas... A gente tem tratado algumas pautas muito sérias e... Eu estava... Eu estava pesado. Estava precisando. A gente e vocês. Notícias desastrosas na televisão. Então vamos dar uma arejada. Então galera, deixa aí nos comentários... Pra onde você iria? Pra quando você iria? Que você mudaria? Que você mudaria? Que você mudaria? Se mudaria? Iria pro futuro? Pro passado? Não casaria com seu marido, minha senhora? Deixa aí nos comentários... Isso é uma boa! Isso é uma boa, porra! Deixa aí... O Rodrigo não morre! Não morre! Porra! Porra! Eu queria mudar o programa! Eu queria mudar o programa! Já era! Vai pro ar! Deixa o seu like! Ativa o sininho! E até a próxima galera! O nosso Valeu Característico! Valeu! Tchau! Tchau!